Não faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Oi, Irene Oi, Irene Vai buscar o querosene Pra acender o fogareiro Vai buscar o querosene Pra acender o fogareiro Oi, Irene Coral, hein Coral, bonita Vai buscar o querosene Pra acender o fogareiro Vai buscar o querosene Pra acender o fogareiro Não brinque com meu amor 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 Meu amor não é brincadeira E nem é coisa sem valor O meu peito é uma estrela Onde a paz se veitou O meu peito é uma estrela Onde a paz se veitou Mas eu chamo você de mora Brincadeira Brincadeira, senhora 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 Coisa sem valor, o meu peito é uma estrela, onde a paz se deitou, o meu peito é uma estrela, onde a paz se deito mais eu chamo, você demora, brincadeira tem hora, brincadeira tem hora, brincadeira tem hora. Eu não quero.